Pode comemorar, torcedor corintiano, Roger Guedes, agora sim, é oficial, é do Corinthians. O porquê? O homem acaba de rescindir o seu contrato com o time chinês, o Xandong Taijan, acaba de rescindir mesmo, nesse exato momento, rescindiu, tá livre no mercado pra poder assinar com o timão. Do Willi agora tem que apenas agir rápido, pra que ele já possa colocar o Roger Guedes no Corinthians, já assinar esse contrato, o mesmo que ele já acertou com ele, tempo de contrato, o quanto ele vai ganhar e o número da camisa que ele vai vestir. Ele vai vestir a camisa 10, que já foi de Tevez, de Jadson e grandes craques no Corinthians. Isso mesmo, então vamos agora comemorar, porque o homem tá on fire, o homem tá livre e vai assinar com o Corinthians. Agora é questão de tempo, pra que o Do Willi haja rápido, pra que ele já integre o clube e já reforce esse Corinthians que tá em ascensão. É o seguinte, eu sou o Negrete, deixe seu like, se inscreve no canal e é nóis!